O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, George. Você quer isso? Sim? Não. O que é isso? Assim, ó. Assim não? Hohoho. Perdoa, rapariga. Você perdoa, rapariga. Você não pode apanhar até o fim. Tá bom, tchau. Ben? Você tem mais o quanto? Hohoho. Ben? Parabéns, Ben. Feliz aniversário. Muitos anos de vida, viu? Hohoho. Eu gosto do teu presente? Hohoho. O da Angela? Oh. Você gosta do... No. Você gosta de... No. Hohoho. De aulas de inglês? Hohoho. Oh. 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 Você gosta de aulas de inglês? Yes. Você gosta de aulas de inglês? Yes. Você gosta de espanhol? Yes. Você gosta de aulas de português? No. Você gosta de... Brasil? Oh. Você gosta de... Natal? Hohoho. Hohoho. Você gosta de... Aulas de inglês? Hohoho. Você gosta de... Aulas de Angela? Oh. Você gosta de Ginger? Yes. De Hank? Oh. Cê gosta de... Aulas de... Yes? Cê gosta de... Aulas do Tom? Oh. Hum. 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 Hum, 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 hum. Uh. Hum. Hum. Ah, 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 ah.